Olá, internautas do Clássicos do Terror. Meu nome é Lille e hoje eu vim aqui para poder fazer uma indicação para vocês de um filme sensacional. Se trata de um clássico francês chamado Marte, que na sua tradição literal significa testemunhas. Esse filme tem um quê especial, uma característica própria, diferente dos filmes americanos. Esse filme é de tortura, mas é uma coisa singular, até porque o elenco é um elenco feminino, em sua maior parte. E a história é bem volante, ela é bem instigante. É a história da Lúcia, que foge de um cativeiro e o ministro não tem nada. Quando a polícia chega lá, não encontra nada, não encontra ninguém. E aí, passam os anos, ela conhece a Ana e ela resolve se vingar. E ela encontra as pessoas que fizeram isso com ela e tal. Mas só que a história, não vou tentar não falar muito, não, da história, porque senão não vai passar graças. Então, nós vamos ver se depois. Mas, o desfecho da história é impressionante. A história é dividida em três partes. A primeira parte já te prende, te deixa sufocado. Você começa a assistir, você vai perdendo o ar, quando você quer que saia, você ainda está respirando. Na segunda parte, acontece algo inacreditável com a protagonista, que não dá pra falar. E a terceira parte é a revelação. Como desfecho, incrível, incrível, incrível. E não dá pra imaginar, ninguém imaginaria o final que teve esse filme. Mas aí fica a indicação pra vocês, que quer fugir um pouco desse mesmo início de filme rolinho de ano. Assista ao Marte, é um clássico terror francês, que vocês vão gostar muito. Fica aí a minha dica e até a próxima.